Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Um professor universitário assassinado em outubro foi morto por cobrar uma dívida de 300 reais. Foi o que disse hoje o acusado em apresentação à polícia. Fernando Souza, de 19 anos, confessou ter planejado a morte do professor universitário Luiz Ricardo Barbosa Gomes. Em outubro deste ano, ele foi assassinado dentro do próprio carro no Nova Cidade. A polícia chegou a suspeitar de latrocínio, roubo seguido de morte, mas voltou atrás. O suspeito planejou e premeditou toda a ação, ele chamou a vítima para um acerto, para negociar o valor referente ao celular que a vítima teria dado para a mãe, teria tirado na bemol e aí não teria pago todas as parcelas, os boletos referentes a esse aparelho. Ele disse à polícia que matou porque a vítima cobrava uma dívida de 300 reais da mãe dele. A vítima estaria ameaçando a mãe dele, por isso ele resolveu matá-la. A mãe do acusado chegou a trabalhar para a vítima. Ela está internada e ainda não sabe que o filho matou o ex-patrão a facadas. A segurança foi reforçada nas zonas leste e oeste da capital nesse fim de ano. É para tentar inibir as ações dos criminosos. São 13 câmeras com alcance de até 500 metros. O objetivo é alertar a polícia em caso de ocorrências, principalmente assaltos a comércios. Haverá sempre uma patrulha à disposição colada aqui nesse equipamento de controle. A unidade móvel vai ficar durante todo o mês de dezembro na frente de um centro de compras na avenida Altais Mirim, zona leste. A zona oeste também conta com o sistema de monitoramento. As carretas são as mesmas usadas na época da Copa do Mundo de 2014. Ainda na área de segurança, a SSP disse que acumula um saldo negativo de mais de 9 milhões de reais referente ao aluguel de viaturas para a PM entre os meses de maio e setembro deste ano. Nós fizemos uma auditoria na situação. Na medida em que a auditoria apresentou os números que estavam acumulados de dívida, isso precisa ser levado a público. Nós fazemos a nossa obrigação. E a polícia de Parintins abriu inquérito para investigar a morte das três crianças que teriam morrido afogadas na zona rural do município. Uma equipe de investigadores da Delegacia Especializada em Crimes contra Mulheres, Crianças e Idosos, ao comando da titular da especializada Alessandra Trigueiro, passou o dia na agrovila do Mocambo, zona rural de Parintins, onde no início da semana três crianças morreram afogadas. A delegada Alessandra Trigueiro investiga detalhes do acidente que culminou com a morte de três crianças às margens do lago do Mocambo, na agrovila do mesmo nome, uma comunidade que fica distante de Parintins cerca de duas horas de lanche. A delegada quer saber se houve negligência por parte dos pais das vítimas. Os policiais estiveram no local onde Cauã de Oliveira dos Anjos Ferreira, seis anos, Rian Henrique dos Anjos Ferreira, quatro anos, e Ramílio dos Anjos Ferreira, dois anos, morreram. O Conselho Tutelar de Parintins informou que os pais das crianças que morreram afogadas na segunda-feira, 27, na agrovila do Mocambo, já tinham sido advertidos por assistentes sociais que trabalham na agrovila a respeito das crianças que viviam tomando banho de rio sozinhas. Para esta conselheira, os pais podem responder por negligência. Há negligência, sim. E foi uma tragédia. Eu sei, eu imagino o sofrimento dessa família que está passando. Eu conversei com a equipe da assistência, o qual acompanhava lá na comunidade do Mocambo, e o que eles me relataram é que eles já tinham orientado, eles já tinham visto essas crianças, e essas crianças ficavam muito vulneráveis, ficavam andando lá. E não somente essas crianças, que dizem assim, isso é cultura no interior, é cultura em cidades pequenas, a criança fica andando na margem da rua, fica na margem do rio, fica andando na rua sozinha. Isso não é cultura, isso é negligência da parte de pais. A delegada Alessandra Trigueiro disse que vai falar com a imprensa assim que ouvir todas as pessoas envolvidas no caso. Apesar da redução no número de casos, pelo menos nove bairros de Manaus ainda correm risco de ter surto de dengue, zika e chikungunha nos próximos meses. São os que registram o maior número de criadouros do mosquito Aedes aegypti. No comparativo com 2016, a redução este ano é de 90% nos casos das três doenças, dengue, chikungunha e zika vírus. Apesar dos números positivos, é preciso ter atenção. Um levantamento feito pela secretaria apontou que no lixo despejado pela população está a maior parte dos criadouros do Aedes e a chegada da chuva pode ajudar na proliferação do mosquito. Os ovos do mosquito podem durar até um ano. Quando vem as chuvas, esses depósitos enchem d'água e aí eclode o mosquito, as larvas que viram mosquito e aí começa o ciclo. Se tiver alguém doente, pica uma pessoa doente, pica a sadia e o ciclo se fortalece. Seu Pedro, morador da zona norte de Manaus, teme novos casos da doença por aqui. Já houve crianças que realmente adoeceram, pessoas que já adoeceram também por conta do lixo, né? A água parada em si. Hoje, o que preocupa o município é a grande quantidade de resíduos descartados em bairros das zonas centro-oeste e oeste, como Alvorada, Bairro da Paz, Redenção e Compensa. Esses locais apresentam alto risco de surto das doenças. A participação da população é fundamental, porque o lixo está dentro das casas. Se eles não forem devidamente armazenados e colocados para que a limpeza urbana se faça presente, realmente vai ficar muito complicado e a gente pode ter surpresas desagradáveis. Outros 34 bairros estão com médio risco da doença e mais 20 com baixo risco. Mesmo assim, é bom ficar alerta e não dar chances ao mosquito. O estoque de sangue do Emoan continua baixo. Muita gente que vai ao Hemocentro doar não tem conseguido por problemas de saúde ou porque não seguiu as instruções corretas antes da doação. Fila para cadastrar novos doadores e salão de atendimento lotado. Mas isso nem quer dizer muita coisa. Nem todo mundo consegue doar. A maioria das inaptidões são por anemia, né? Ou elas estão tomando algum tipo de medicação, ou não tem um peso suficiente, ou não veio alimentado naquela hora e depois eles não voltam. O teste de anemia é feito na hora e o voluntário só pode doar se o resultado for negativo. Sou doadora. E aí tem sempre que fazer o teste de anemia, né? Deu certo? Que bom, né? Vai doar tranquilo. Tranquilo. Para doar sangue, é necessário estar bem de saúde, ter entre 18 e 69 anos, não ter bebido nas últimas 12 horas e não estar tomando remédio. Além disso, é preciso estar bem alimentado e ter dormido pelo menos 6 horas. O Hemocentro do Amazonas está com estoque baixo de sangue para o fim do ano. Nós estamos com um estoque muito baixo do A positivo, de todos os negativos, A, O, B, AB. Então, a gente faz um apelo à sociedade, todas as pessoas que vão entrar de férias, de antes de sair de férias, para se divertir, venham fazer esse ato de amor para as pessoas que estão hospitalizadas e necessitam de sangue. Seu Washington sabe da necessidade e vem doar sempre que pode. Nunca teve problema. Às vezes, voluntariamente, quando precisam, a gente vem doar sangue. Precisa, o pessoal precisa, né? O Hemocentro também, por aí, a gente sempre que pode está doando sangue. Está acostumado já? Já, já, com certeza. Não dá medo, não? Não, não tenho medo. Precisa, né? Não. Não dói mesmo. Faz bem para ele e principalmente para quem vai receber as bolsas de sangue. Agora você confere os de saques do Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Em Tempo. Presos assumem comando da delegacia de Itapauá, no interior do Amazonas. Shoppings de Manaus lançam campanhas de Natal. Artistas amazonenses repercutem o Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro. Final da Libertadores da América, entre Grêmio e Lanus. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música